E aí, nobres espectadores do canal Central HQs! Não perca tempo, já vai acessando os links que estão aqui na descrição. Começou efetivamente a Geek Week. E nós vamos ter diversos quadrinhos aí entrando com ótimos preços. Vamos torcer que o estoque seja maior. E esse primeiro dia é quando a gente tem mais publicações, uma maior variedade de quadrinhos na promoção. Lembrando vocês, galera, que toda meia-moite vai ter oferta relâmpago, que eu vou divulgar aqui no Central HQs. E se você for fazer suas compras no site da Amazon, dê preferência para os nossos links, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, por Marvel Saga O Espetacular Homem-Aranha Vol. 4, que está dentro da oferta Relâmpago, publicação que está com 40% de desconto, sendo por R$ 35,90. Demon Slayer Vol. 5 está com 37%, custando R$ 15,60. O Demon Slayer vai ser do dia 18 ao dia 25. Durante uma semana vai ficar com esse preço aí. Se, obviamente, não esgotar antes. Temos aqui o Guidon Falls Vol. 5, que está com 40% de desconto, saindo por R$ 47,90. Está dentro da oferta Relâmpago. Mas Demon Slayer Vol. 3, que também vai estar durante toda a semana, está com 37%, saindo por R$ 15,60. A Grande Odalisca Vol. 2, Olímpia, da editora Pipoca e Nankin, com 47% de desconto, quase 48, 47,8. R$ 36,50, quadril europeu, que teve resenha aqui no Central HQs. Também vai durar durante toda a semana essa promoção aí. Temos A Voz do Silêncio, edição definitiva, volume 1, publicação da editora, acho que é da New Pop ou é da JBC. Enfim, está com 41% de desconto, saindo por R$ 43,80. Está dentro da oferta Relâmpago, esse material. Temos ainda mais mangás, como Your Name, edição única, que está com 35%, 36,4%, saindo por R$ 38,10. Aí temos outros mangás, como Given, Citrus, A Grande Odalisca, material que está com 41% de desconto, saindo por R$ 40,90. Moby Dick, esse material sensacional do Chabotê, com 40% de desconto, sendo por R$ 72,00. Não é comum, galera, você ver publicações da editora Pipoca e Nankin com essa margem aí de 40% de desconto. Sob o solo, material da Bianca Pinheiro, que teve resenha aqui no canal Central HQs, quadril nacional, que está com 46,7% de desconto, sendo por R$ 26,60. A saga completa de Martha Washington, no século XXI. Publicação da editora Devir, material escrito por Frank Miller e desenhos de David Gibbons. Olha que dupla! E o melhor, com 47,8% de desconto, saindo por R$ 129,90. Temos aqui mais mangás. Marvel Saga, o Espetacular Homem-Aranha, o volume 5. Vai durar toda a semana a promoção. Está com 40% de desconto, saindo por R$ 35,90. Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto, publicação da editora Pipoca. Está com 40%, saindo por R$ 72,00. Mulher Maravilha Terra 1, com 51,5% de desconto, material do Grant Morrison, custando R$ 23,30. Hunter Hunter, volume 1, da editora JBC, com 27% de desconto, quase 28, custando R$ 21,60. Como vocês estão vendo aqui, galera, são quadril de qualidade que estão com ótimos preços. Que nem eu falei, o problema é a questão do estoque. Tomara que esteja com o estoque bom. Temos aqui Arqueiro Verde, A Queda dos Novos 52, O Universo de Cêne e Monsonhar, O Rei Macaco, da editora Pipoca e Danquim, material que custa R$ 40,00... Está com 40% de desconto, sendo por R$ 35,90. Temos o livro Bran Macmore, O Último Rei dos Pictos, do Robert Howard, da editora Pipoca e Danquim, com 54,6% de desconto, sendo por R$ 33,10. Conan, o Bárbaro, o livro 1 e o livro 3. Estão com 36,40% de desconto, respectivamente, sendo por R$ 41,50 e R$ 50,90. Livros da editora Pipoca e Danquim. Thanos vs Hulk, do Jim Starlin, capa dura, material que está com 49,6% de desconto, sendo por R$ 24,20. Bem meia boca essa publicação, já adianto para vocês. The Boys, volume 12, Metendo o Pé na Porta, o último volume da série do Garf Ennis, publicado pela editora Devir aqui no Brasil, com 40% de desconto, sendo por R$ 39,00. Tem aqui Minha Experiência Lésbica com a Solidão, material da editora New Pop, que teve resenha aqui no Central HQs. Legal a publicação. Lembra bastante o mangá documentário Virgem Depois dos Trinta, da editora Pipoca. Está com 36,8% de desconto, sendo por R$ 17,00. Temos aqui o Visão do Tom King, Guidon's Falls, volume 2, do Jeff Lemire, publicação da editora Amino, com 44% de desconto, sendo por R$ 44,50. Fronteiras do Além, material, quadril de terror nacional, né? Está com 40% de desconto, sendo por R$ 41,90. Material da editora Pipoca, que teve resenha aqui no Central HQs também. Temos muitos mangás. Berlim, esta publicação da editora Veneta, que, meus amigos, teve resenha aqui no canal Central HQs. Material, assim, sensacional. Está com 48,2% de desconto, sendo por R$ 72,40. O relatório de Brodick. Essa publicação é uma das melhores já lançadas pela editora Pipoca aqui. Tem resenha no Central HQs também. 40% de desconto, sendo por R$ 72,00. Temos Eden Zero. Tem muita coisa de mangás aqui. Não Era Você Que Eu Esperava. Publicação da editora Demo, que teve resenha aqui no canal Central HQs. É uma história autobiográfica. Muito, muito legal esse material. Villain Saga Deluxe, o volume 9. Ah, isso aqui vale demais a pena. O volume 9 é um dos últimos lançados. Está com 30% de desconto, sendo por R$ 34,90. Materiais Disney, como Donald Duplo, volume 1, com 50% de desconto, R$ 49,90. X-Men Antologia, material em capa dura. Antologias eu recomendo mais para quem não conhece muito o material que está sendo focado nessa antologia, né? Porque normalmente você já tem outros encadernados que englobam fases, né? E não só histórias soltas aí. Está com quantos por cento aqui? 40%, sendo por R$ 77,90. Meu Deus, é muita coisa. O Solitário, do Chabotê, da editora Pipoca e Nanquim, também espetáculo de publicação. Está com 34% de desconto, 35, não é verdade? R$ 34,9. R$ 52,00. Coleção Calbarks, o volume 7, Pato Donald, de Natal, em Patópolis. Está com 37,6%, saindo por R$ 49,30. Rugas, do Paco Roca, material da editora Devir. Vou estar pegando aqui o microfone. Material da editora Devir, que eu indico demais. Teve resenha no Central HQ, saindo por R$ 42,10, saindo por R$ 41,70, com 42% de desconto. Vamos descer aqui, galera, porque tem muita coisa. Batman Ano 100, que é um espetáculo também, do Poupoup, material da Panini, que está com 51% de desconto, sendo por R$ 44,90. Grama da editora Pipoca e Nanquim, mão lá, que teve resenha no Central HQ, com 33%, saindo por R$ 53,50. Tem mais The Boys, Batman 80 Anos, Detective Comics especial, Donald Quest. É que tem muita coisa. Não vai ter como falar de tudo, galera. Tem muitas publicações. E várias, né, que vão durar aí toda semana. Hellboy Omnibus, volume 4 da editora Mythos, que está com 34% de desconto, sendo por R$ 65,80. Banana Fish, Guerras Lácteas. Meu Deus, não acaba nunca mais. Sabrina, da editora Veneta. Essa publicação é muito bacana. Entrou pra minha lista de melhores do ano passado. está com 45% de desconto, sendo por R$ 65,20. Thanos Revelação Infinita. Meu, tem muita coisa aqui. É até difícil de falar pra vocês. Providence, surfista prateado, da fase do Dan Slot, Ex Machina. Meus amigos, vamos descer mais. Lazarus. Ah, caras. A lista é realmente muito grande. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar uma lista geral, lá no grupo do Central HQ, no Facebook, pra poder abarcar todos esses materiais, visto que na descrição aqui, do YouTube, não dá pra colocar tantos links assim, tá? Então, eu vou deixar um link geral pra vocês acessarem e verem quais são as publicações aí que vão estar dentro dessa promoção. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu tô passando aqui, porque tem muita coisa, não vai ter como falar de tudo, galera. são, deixa eu ver aqui, eu pulei, são 325 quadrinhos só neste primeiro dia, entre os materiais que vão estar na oferta relâmpago e aqueles que vão durar até o dia 25, beleza? Então, galera, boas compras pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre algum material em específico, coloquem aí na descrição que eu vou tentar auxiliá-los ao máximo, beleza? Um abraço pra todos e comprem pelos nossos links. Fui! Tchau!